Irmãos, por gentileza, localiza o livro de 2ª Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Livro de 2ª Reis, capítulo de número 4, versículo de número 4. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. O título do TG é assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo número 4, diz assim, Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Senta, irmãos, glorificando a Jesus. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero estenar gratidão a Deus pela sua oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Rafael. Deus continue a abençoar a sua vida e a sua família grandemente. Louva a Deus pela vida da minha esposa, a cantora Abigail Ribeiro. Louva a Deus pela vida da nossa filha, a Rebeca Ribeiro. Irmãos, só quem está desejoso ouvir a palavra, dá glória para Jesus. Irmãos, olha para cá. Por favor. O livro de 2ª Reis, o capítulo número 4, relata uma história de uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Essa mulher, ela tinha um esposo, porém ele morre. Além de ele morrer, ele deixou uma dívida para ela pagar. Agora, essa mulher, ela está passando pela perca, está passando pela crise financeira. Por quê? Porque ela não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida. Agora, as portas se fechou para ela e para os filhos. Por que, pregador de 1, que as portas se fechou para ela e para os filhos? Porque seu esposo simboliza a porta aberta. Porém, essa porta se fechou. Mas essa mulher não tomou atitude precipitada nessa circunstância da vida que ela estava passando. Ela tomou atitude de ir até o profeta Eliseu e clamar pela ajuda do profeta. Vou falar algumas características do profeta. O profeta Eliseu é homem de Deus, homem de caráter, homem que tem preparo na palavra. E tem sabedoria de Deus. E aonde ele colocasse as plantas dos pés, a presença de Deus se manifestava. Ele foi humilde. De que, pregador, que ele foi humilde? De parar para ouvir essa mulher. Essa mulher, ela vai contar a sua vida particular para o profeta Eliseu. Diz assim, profeta Eliseu, o meu marido era teu servo. E ele morreu. E os credor, eu fui lá na minha casa, querendo levar meus filhos no lugar da tívida. Para se tornar servo. Ela está contando a sua vida particular para uma pessoa que tem mais sabedoria do que ela. E diz o texto que o profeta Eliseu olhou para ela e falou assim, o que eu há de fazer? Me declara que tens em tua casa. Ela já falou, na minha casa não tem nada, viu? O profeta Eliseu, na minha casa não tem nada, senão a butilha de azeite. Essa butilha simboliza para ela propósito. Simboliza para ela projeto. E essa butilha tinha 15 centímetros de altura. Era pequena. Então, todo propósito, todo projeto começa de pequeno. Porém, essa viveira está desprezando o que ela tem na casa dela. Que é a butilha de azeite que ela tinha na casa dela. Irmãos, no pensamento dessa viúva, no olhar dela, ela vê para essa butilha que não tem crescimento. Não tem como Deus fazer algo sobre essa butilha. Aleluia. Mas só que Deus falando com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu tem uma intimidade com Deus. Deus falando com o profeta assim, profeta Eliseu, mas eu já vejo com milagre para essa butilha. Eu já vejo para essa butilha como propósito, já vejo para essa butilha como projeto para a vida dela e para os filhos. Eu vou liberar a palavra de Deus para a sua vida. Deus já veio para o teu propósito, para o teu projeto, como um crescimento de milagre. Quem quer essa palavra em nome de Jesus? Então, valoriza o propósito, o projeto que é pequeno. Ele não troca com ninguém. Irmãos, aí o profeta Eliseu, ele vai dar um conselho para ela. Versículo de número 3. Pela pedir vaso emprestado. Vazo vazio a toda vizinhança. Então, esse conselho é para ela se comunicar. Aleluia. Com a vizinhança. Entre aspra. Que vai ajudar ela com propósito. Ou seja, os vasos vazios. Que simboliza recurso. Aleluia. Tem uma frase que diz assim. Quem se comunica, chega mais longe. E quem não se comunica, se prejudica. Tem pessoas que acabam se prejudicando na área da comunicação. Por que pregador que se acaba se prejudicando na área da comunicação? Porque se comunica com pessoas que não acrescentam, que não edificam. Deus tem um conselho nessa tarde para nós. Se comunica com pessoas que acrescentam, que edificam. Deus está dizendo nessa tarde. O conselho é. Ele vai te direcionar. As pessoas certas. Para se comunicar. Irmãos. Segundo o conselho, versículo de 1,4. O profeta diz assim para ela. Viúva. Agora entra. Ou seja, o profeta está dizendo. Viúva. Agora entra. Porque a porta está aberta por milagre. O que significa que a casa dela, que é a porta que Deus abriu para fazer milagre. Ará, maná, sévia. Deus está dando conselho aqui para a crente nessa noite. Nessa tarde. Que está passando pela perca. Está passando pela crise financeira. Ele está dizendo. Ei. O conselho é. Entra. Porque a porta está aberta. Aleluia. Ará, maná. Quem? Glorifica pela sua palavra em nome de Jesus aí. Irmãos. Aí o profeta falou para ela. E feche a porta. O que é pregador de um mago profeta dizendo para ela? Feche a porta. Esse conselho de fechar a porta. É porque Deus queria fazer um milagre no secreto. Deus está dizendo aqui nessa tarde. Feche a porta. É no secreto que eu quero fazer o propósito. O projeto. Desenvolver. Ele ainda diz mais ainda. Não se preocupa com pessoas que querem competir. É no secreto que eu quero fazer sobre a tua vida. Aleluia. Irmãos. Segunda reis. Capítulo 4. Versículo de 1º 4. O profeta falou para ela. Entrar e fechar a porta. Sobre ela e sobre os filhos. O tema da mensagem é. Quatro portas temos que fechar para Deus fazer milagre. Vou repetir o tema. Quatro portas temos que fechar para Deus fazer milagre. É um tema temático. Vou ficar só no texto. Primeira porta temos que fechar para Deus fazer milagre. É fechar a porta da boca. Por que pregador João? Quando as portas se fecham. Às vezes nós queremos abrir a boca. E queremos murmurar. Queremos falar. E eu vou provar na Bíblia. No livro de Exo. Capítulo 14. Versículo 14. Deus vai usar Moisés. Dizendo para o povo de Israel assim. O Senhor. Pelejarei por vós. E vós calareis. Eu vou explicar para você dar uma glória mais forte para Deus. Exo. Capítulo 14. Versículo de 1º 13. O povo de Israel estava sobre o deserto. Estava murmurando. Por causa que Faraó estava vindo atrás. Perseguindo. Ele estava de frente ao mar vermelho. Começa a falar para Moisés. Vamos morrer nesse deserto. Para quem tu trouxe mais para cá. Foi para morrer. Mas só que esse. Capítulo 14. Versículo 14. Deus está usando Moisés. Dizendo. Você tem que fechar a porta da boca. Eles entenderam. Fecharam a porta da boca. E Deus. Pelejou por eles. Abrindo o mar vermelho. Para eles. Passar. Você que está me ouvindo agora. Pelas redes sociais. Pela live. Nessa tarde. Deus manda te dizer. Nessa tarde. Para você. Acalmar o coração. E só fechar a porta da boca. Porque eu vejo. Pelos olhos da fé. Deus abrindo porta. Onde não tem porta. Deus abrindo uns caminhos. Para tu passar. Quem quer nessa palavra. Em nome de Jesus. Dá uma glória para ele aí. Ai. Irmãos. No primeiro toco. E fechar a porta da boca. Para Deus fazer milagre. Para Deus fazer milagre. Falar com as expressões. Amém irmãos. Às vezes irmãos. Nós temos que ficar com Zacarias. Lembra de Zacarias. Lucas capítulo. Versículo 20. O anjo do Senhor. Falou para Zacarias. Zacarias. Tu vai ficar mudo. Até o tempo. Para tua esposa. Exagera o filho. O filho simboliza propósito. Simboliza projeto. Pregador João. Por que que nós temos que ficar com Zacarias. De boca fechada. Olha para cá. Quando o propósito. O projeto. Só está na fase. De gerar. Fique no silêncio. Falando espiritualmente. Falando. Para que o diabo. Venha pegar nossas palavras. Venha colocar a barreira espiritual. Você que está me vindo. Pela essa live. Nessa tarde. Deus está dizendo. Tem guerras. Tem luta. Que o diabo tem colocado. Barreira espiritual. Porque você tem falado demais. E Deus manda dizer. Nessa tarde. Que ele está derramando graça. Sobre a tua vida. Para você. Concluir. Esse propósito. Esse projeto. É no silêncio. Ai. A calabra sébia. Você vai abrir a boca. É só para testemunhar. Irmãos. Olha essa viúva. Versículo de número 3. O profeta falou para ela. Pedir vaso emprestado. Para os vizinhos. Contextualizar o texto. Naquela época. Tinha vizinho. Que tinha mente de faraó. Coração de faraó. Duro. Ronho. Mas tem um detalhe aqui. Que o profeta falou para ela. Só pedir. Mas não falou para ela. Abrir a boca. E contar sobre o propósito. Da botija de azeite. Ela coloca em prática. E vai pedir. E Deus. Se antecipa por ela. Peleje nos corações dos vizinhos. Para emprestar o vaso vazio. Para ela. Prepara. Para receber essa palavra. Deus manda dizer nessa tarde. Coloca o propósito. E projeta. Em praca. De boca fechada. E caminha. Porque Deus. Ele vai pelejar. Ao teu favor. Se for necessário. Ele mexe no sistema. E traz o recurso. Necessário. Se for possível. Deus trabalha no coração do homem. E te ajuda com o recurso. Segunda porta. Temos que fechar para Deus fazer milagre. Sobre a nossa vida. É fechar a porta para o pecado. Para Deus fazer milagre. Olha irmãos. Essa mulher. Ela está passando pela perca. Está passando pela crise financeira. E naquela época. O credor. Ele podia em primeiro lugar. Tomar os filhos e fazer como escravo. Em segundo lugar. Ele podia também. Pegar a casa. De aquela pessoa que estava devendo. E olha essa viúva. Ela tinha tudo para pecar. Se prostituir. Desistir dos seus filhos. Que simboliza a família. Mas sabe o que ela fez? Versículo de 1.4. Ela recebeu palavras. As palavras foi essa. Então entra e fecha a porta. Ou seja. Ela vai fechar a porta. Para o pecado da desobediência. Para Deus gerar milagre de porta fechada. Deus nessa tarde. Ele está dizendo. Ele tem visto as tuas percas. Ele tem visto essa guerra que eu tenho passado. Ele tem visto. E Deus está dizendo. Só fecha a porta. Para o pecado da desobediência. Continua praticando a minha palavra. Porque eu vou fazer gerar milagre de porta fechada. Através desse propósito. Desse projeto. Quem quer essa palavra? Dá um glória para Jesus. Aleluia. Irmãos. Nos últimos dias. O pecado tem destruído muitas famílias. Aleluia. Não sejamos nós. Como Sansão. Sansão. Abriu a porta para o pecado. Através de Dalila. Dalila simboliza. O satanás clamuflado. Dalila simboliza. O pecado clamuflado. Aleluia. E Deus está dizendo. Cuidado com pessoas que tem conduta diferente. Aleluia. Glorifica a Deus nessa tarde. Irmãos. Vou falar aqui. Quatro coisas que foi gerado. Através de fechar a porta para o pecado da desobediência. O primeiro lugar que foi gerado. Foi a obediência. Nela. Por que pregador? Porque ela vai praticar aquilo que o profeta falou. Também está sendo gerada a obediência nos filhos dela. Para ajudar ela. Em segundo lugar. Está sendo gerada a fé nela. Por que pregador? Porque ela vai praticar aquilo que o profeta falou. Ou seja. Ela vai fazer pela fé. Também foi gerada a fé nos filhos dela. Para acreditar. Para fazer também. É pela fé. Em terceiro lugar. Foi gerada a união nela. Por que? Porque ela pediu ajuda para o profeta. E simboliza a união. Aleluia. Também foi gerada a união nos filhos dela. Para ajudar ela. Para auxiliar ela. Pegar os vasos vazios. Em quarto lugar. Foi gerado o milagre. Aleluia. De porta fechada. Através da botinha de azeite. Que simboliza. Propósito e projeto. Deus nessa tarde está dizendo para você. Que vai ser gerada a obediência. Em você e na sua família. Segundo lugar. Vai ser gerada a fé em você e na sua família. E a incredulidade não vai chegar. E você vai concluir. É pela fé esse projeto. E você e a sua família. Vai ser gerado a união em você e na sua família. Aleluia. E a contenda não vai entrar. Porque a tua casa está brindada. Em quarto lugar. Vai ser gerado o milagre de porta fechada. Através desse propósito. Desse projeto que é pequeno. A palavra calabra soube. Terceira porta. Temos que fechar para Deus fazer milagre. Nós temos que fechar a porta. Para algum tipo de pessoa. Para Deus fazer milagre. Olha para cá por favor. Livro de 2 Reis. Capítulo 4. Versículo 3. O profeta Eliseu falou para ela assim. Entra. E fecha a porta. Sobre ti e sobre o teu filho. Eu vou repetir. O profeta está dizendo. 2 Reis. Capítulo 4. Versículo 4. Então entra e fecha a porta. Sobre ti e sobre o teu filho. Ou seja. Ela tem que fechar a porta. Para algum tipo de pessoa. Para Deus fazer milagre. Qual o tipo de pessoa. Pregador Gilmar. Que ela tem que fechar a porta. Para Deus fazer milagre. Em primeiro lugar. O tipo de pessoa. Que ela tem que fechar a porta. É o criticador. Em segundo lugar. Aleluia. O zumbador. Em terceiro lugar. O incrédulo. Em quarto lugar. O fofoqueiro. Por que pregador Gilmar. Porque esse tipo de pessoa. Não estava qualificado. Não estava preparado. Para ver. Deus fazer milagre. Através da butinha de azeite. Que era pequena. De porta fechada. Eu vou trazer para o dia de hoje. Da igreja. Nos últimos dias. O diabo. Clamuflado. Nesse tipo de pessoa. Tem destruído família. Tem destruído pessoas. Que tem projeto. E tem chamada. De Deus sobre a vida. Aleluia. E Deus nessa tarde. Ele está dizendo. Fecha a porta. Para esse tipo de pessoa. Cuidado. Quando fala fechar a porta. Significa. Colocar limite. E Deus está dizendo. Abrindo mente de pessoas. Que nessa tarde. Que tem propósito. Que tem projeto. Você até abriu a porta. E Deus está dizendo. Coloca limite. Aleluia. Aleluia. Porque o som do pensamento. E o coração. Olha para cá. Não fique com raiva. Desse tipo de pessoa. Fique com raiva. É do demônio. Que está clamuflado. Você que está me ouvindo. Nessa tarde. Pela essa live. E Deus está dizendo. Não fique com raiva. Desse tipo de pessoa. Fique com raiva. É do demônio. Que está clamuflado. E Deus nessa tarde. Ele está derramando. Sabedoria. De Salomão. Para você saber. Entrar e sair desse tipo de pessoa. E Deus está abrindo. A tua visão espiritual. Para discernir o diabo. Clamuflar nesse tipo de pessoa. Até Jesus fez isso. Fechou a porta. Para algum tipo de pessoa. Pregador Gilmar. Me prova. Evangelho Mar. Capítulo 5. Versículo 22. Até o 43. Jesus vai na casa de Jário. Quando Jesus vai na casa de Jário. Diz o texto. Que Jesus deve comparar com a multidão. Dentro e fora da casa de Jário. Jesus libera a palavra. Dizendo assim. A filha de Jário. Não está morta. Só está dormindo. Todo mundo irmão. Que estava fora. Dentro da casa de Jário. Começaram a zombar de Jesus. Olha aí. Nem Jesus escapou da zombaria. Mas sabe o que Jesus fez? Colocou todo mundo para fora. Ou seja. Colocando o limite. E escolhendo que podia entrar na casa de Jário. Era Pedro, Tiago e João. Por quê? Estava preparado. Tinha presença. Era Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu as pessoas certas. E nessa tarde. Jesus está dizendo. Para você que está falando. Jesus coloca a mão sobre o propósito. Sobre o projeto. Ele está dizendo. Agora eu que vou na tua frente. É eu que vou arrancar certo tipo de pessoa. Da tua vida. E vou preparar um Tiago. Um Pedro. Um João. Que tem presença. E tem graça. Que está preparado para eu fazer milagre de porta fechada. É interessante irmãos. Que marco capítulo 5. Versículo de número 43. Jesus falou assim. Quando fez o milagre. De ressuscitar a fila de Jário. Jesus falou assim. Versículo 43. Para não comentar o milagre. Por que pregador Jumar? É Jesus dizendo. Jário. Não precisa comentar o milagre. Porque milagre se vive. Depois conta. Olha essa viúva. Segunda reis. Capítulo de número 4. Versículo 4. Essa viúva. Ela está vivendo o milagre. De porta fechada. Só ela e os filhos. Por que pregador? Porque ela fechou a porta. Porque esses quatro tipos de pessoas que eu citei. Agora há pouco. E Deus nessa tarde. Ele está dizendo para a sua vida. Que a tua casa. Vai ser alvo de milagre. Você e a sua família. Viverão milagre. De porta fechada. Versículo 7. Essa viúva. Ela vai até o profeta testemunhar. Irmão isso aqui é forte. Primeiro você vai viver o milagre. Depois você vai vir que testemunhar. Do crescimento do milagre. Da multiplicação. Irmãos. A quarta porta temos que fechar. Para Deus fazer milagre. Nós temos que fechar a porta. Para Deus usar nossas mãos. Para Ele fazer milagre. Livro de segunda reis. Capítulo 4. Versículo 4. O profeta falou para ela. E deitar o azeite. Irmão isso aqui é forte. A palavra deitar significa derramar. Vou falar aqui três coisas que Deus está usando na mão dela. Quando ela vai derramar o azeite. Sobre os vasos vazios. Em primeiro lugar. Deus está usando na mão dela. Para encher um vaso vazio. Em segundo lugar. Deus vai usar a mão dela. Para crescer o azeite. Como assim pregador? Porque está enchendo de um por um. Então simboliza. Crescimento. Em terceiro lugar. Deus está usando a mão dela. Para multiplicar a botija de azeite. Azeite. Você que está me ouvindo aqui nessa tarde. E você que está aqui nessa tarde. Nessa igreja abençoada. Faça em graça ao meu nome de Jesus. E você que está me vendo pela essa live. Pela live. Coloca essa mão assim. Pega essa palavra em nome de Jesus. Deus nessa tarde. Ele está colocando nas tuas mãos. A prosperidade. Ele está ungindo as tuas mãos. E Ele manda te dizer que Ele vai te usar lá na tua casa de porta fechada. Deus usará as tuas mãos. Em primeiro lugar. Para encher pessoas que estão vazios da presença. Você e Deus vai usar você. Da presença. Da graça sobre essas pessoas. Em segundo lugar. Deus usará as tuas mãos. Para trazer crescimento através desse propósito. Em terceiro lugar. Deus usará as tuas mãos. Para multiplicar o propósito. O projeto. Quem quer nessa palavra dar glória para Deus. Em nome de Jesus. Irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Por gentileza. Vamos fazer uma oração. Para emanar as tuas mãos. Para emanar as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Meu Deus. Eu te apreendo as tuas mãos nessa tarde. Pai. Cada pessoa que está me ouvindo nessa tarde. Pai. Meu Deus. Que o Senhor venha me visitar pelo poder da tua palavra. Meu Deus. Que o Senhor venha entrar com a cura. Venha entrar com a libertação. Senhor. Meu Deus. É através da tua palavra. Que tem crescimento. Prosperidade. Pai. Te apreendo as tuas mãos. Cada pessoa que está aqui. Ouvindo a tua palavra. Deus. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha entrar com o renovo. Venha entrar com a cura. Meu Deus amado. Venha entrar. Meu Deus amado. Com providência. Senhor. Visita cada família pelo poder da tua palavra. Remanar ao assebe. Calabra xaia. Vá abençoando cada um pelo poder da tua palavra. Deus entra com a providência. Abençoa cada irmão. Cada irmão. Pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Agradeço a oportunidade. E palma de vitória para Jesus. Amém. Meus irmãos. Nós vamos já também ouvir. Pastor Amorim. Que vai nos trazer uma palavra.